As pessoas têm mudado muito a questão de ver o mundo, a questão de como consumir. Preocupado de onde o produto vem, quais os materiais que estão sendo usados. Então isso tem um reflexo muito grande no projeto. Como é uma obra muito rápida, que praticamente nós fizemos um restaurante em 15 dias, então é um desafio muito grande. E fazer ambientes funcionais na Casa Cor é algo desafiador, porque você tem que fazer um ambiente para as pessoas que vão usar, seja confortável, com um clima gostoso, um ar-condicionado legal, boa acústica, e também sabendo que as pessoas, os visitantes vão entrar, vão conhecer, vão fotografar. A gente quis criar um espaço que ele fosse mais fluido. O layout, a gente trabalhou com uma parte central, com conjuntos de mesas diferenciadas, que chamasse a atenção para esse centro do espaço. E para resgatar o passado, para trazer aquela memória afetiva, nós usamos uns móveis também de época, que trazem essa memória carinhosa dos antepassados. Nós usamos um tom de verde, meio acinzentado, bem sóbrio, e tínhamos esse tom nos sofás, nas cortinas. Com a área externa, com a luz natural, com a vegetação. Então, isso é uma característica muito forte do nosso espaço. Nós usamos madeira no piso, é uma varanda aberta, então a iluminação de lá é só com arandelas. E lá a gente tem um grande banco com mesinhas que dá para juntar e separar conforme o tamanho das turmas. E lá a gente tem um grande banco com mesinhas que dá para juntar e separar conforme o tamanho das turmas. E aí a gente tem um grande banco com mesinhas que dá para juntar e separar conforme o tamanho das turmas.